Olá, boa tarde, bem-vindos! Eu sou o professor Inglês Marco Cesar. Vamos começar a nossa leitura de inglês na tarde hoje, falando sobre oração e rocadulério. Hoje é a nossa primeira leitura de inglês no ano 2021. Olá, sejam bem-vindos! Sou o professor de inglês Marco Cesar. Vamos começar a nossa videoaula de inglês nesta tarde hoje, falando a respeito de oração e vocabulário. Hoje é a nossa primeira videoaula de inglês deste novo ano 2021. Let's go to begin. Vamos começar. Começando sempre pela leitura da data do dia, o nome da cidade, São Paulo, poderia ser qualquer outro nome de cidade, O dia da semana, Sunday, domingo, January, janeiro, 3rd, é a data do mês, terceiro dia do mês, 3rd. E o ano, 2021. Antes era 2020, porque era 2020, agora 2021, 2021. Repetindo. São Paulo, Sunday, January, 3rd, 2021. Então, a data na forma ordinal, 3rd termina em RD, por isso, 3RD, 3rd, 2021. Ou seja, esse 3 aqui, RD, na forma ordinal, e o ano na forma cardinal. Então, São Paulo, Sunday, January, 3rd, 2021. Ficou então, São Paulo, domingo, 3 de janeiro de 2021. Ok. English teacher, Marco Cesar, that is me. Sou de inglês, Marco Cesar, que sou eu. Minha forma de contato, comunicação, YouTube Channel, Facebook, Instagram, TikTok, com a descrição entre parênteses, arroba, 2204NCSC. Estão todos no meu nome, Marco Cesar Silva Costa. Ok. E todas as minhas videoaulas gravadas, estão no meu canal no YouTube, YouTube Channel, com a descrição, Marco Cesar Silva Costa. E tenho também minha principal forma de contato, my WhatsApp number, meu número do WhatsApp, that is, that is, nine, six, seven, 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 zero, two, seven, seven. Uma nota exata, que é onze, que é o código de São Paulo, nove, seis, sete, 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 zero, dois, sete, sete. Ok. Today, our subject is, oration and vocabulary. Oration and vocabulary. Oration and vocabulary. Ok. Oração e vocabulário. Para começar o ano bem, com bons fluidos, vamos começar com a oração que Cristo deixou para todos nós, independente da religião que tenhamos. Ok. em inglês, o Pai Nosso, nós dizemos, Lord's Prayer, or our Father. Repeat. Lord's Prayer, or our Father. Vejam. Lord's Prayer, o caso aqui, quer dizer o quê? A oração do Senhor. A oração do Senhor. Ou, our Father, nosso Pai, o Pai Nosso. Ok. As duas, as duas designações, os dois títulos, querem dizer o Pai Nosso. A oração do Senhor, ou o Pai Nosso, propriamente. Vamos lá. Em inglês, tem duas formas da gente rezar o Pai Nosso, da gente, da gente expressar o Pai Nosso, da gente ler e da gente rezar o Pai Nosso. Essa primeira aqui, com a tradução, tem também o vocabulário. Essa aqui é a segunda forma, a segunda maneira. Tem duas maneiras. Essa é uma das principais versões. Vamos lá. Oration. Our Father, Jesus Christ. Coração do Pai Nosso, fechada por Jesus Cristo. Aproximadamente dois mil anos. Vamos lá. Our Father, who art in heaven. Pai Nosso que estás no céu. Hallowed be thy name. Santificado seja o vosso nome. Thy kingdom come. Venha a nós o vosso reino. Thy will be done on earth as it is in heaven. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Give us, this day, our daily bread. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. And forgive us our trespasses. Perdoai as nossas ofensas. Nossos pecados. As we forgive those who trespass against us. assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. And lead us not into temptation. E não nos deixeis cair em tentação. But deliver us from evil. Mas livrai-nos do mal. Amen. Amém. Again, let's go to repeat. Uma vez vamos repetir. Oration. Our Father. By Jesus Christ. Oração do Pai Nosso. Deixada por Jesus Cristo aproximadamente dois mil anos atrás. Our Father. Who art in heaven. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us, this day, our daily bread. And forgive us our trespasses. As we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation. But deliver us from evil. Amen. More one time with translation. Mais uma vez com a tradução. Oration. Our Father. By Jesus Christ. Som do Pai Nosso deixado por Jesus Cristo aproximadamente dois mil anos atrás. About two thousand years. Oration. Our Father. Who art in heaven. Então, ó. Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Hallowed be thy name. Santificado seja o vosso nome. O seu nome, o vosso nome. Thy kingdom come. Venha a nós o vosso reino. Thy will be done on earth as it is or as it is in heaven. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Give us, ou give, give us, this day, our daily bread. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. And forgive us, ou, and forgive us our trespasses. Perdoai as nossas ofensas, nossos pecados. As we forgive those who trespass against us. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. And lead us not into temptation, ou, and lead us not into temptation. E não nos deixeis cair em tentação. But deliver us from evil, ou, but deliver us from evil. Mas livrai-nos do mal. Amen. Ok? Então, essa é a oração do Pai Nosso com a tradução. Vamos ao vocabulário dessa importantíssima oração. Vocabulary. Vocabulário. Repitem. Vocabulary. Vocabulário. Who art in heaven. Que estás no céu, ou no paraíso. Heaven também quer dizer paraíso. Hallowed. Santificado. Tainem. Quer dizer, vosso nome, teu nome. Tain, vosso, teu. Kingdom. Reino. Tain will be done. Seja feita a vossa vontade. Seu desejo. Feita a vossa vontade. Seja feita o vosso desejo. Sua vontade. As it is in heaven, ou, as it is in heaven. Pomo no céu, como no paraíso também. Daily bread. Pão de cada dia. Também poderíamos dizer pão diário, pão do dia a dia. Então, aqui para o Pai nosso, pão de cada dia. Forgive us. Quando a gente lê de uma forma rápida, a gente diz forgive us. Ou então, lendo de uma forma lenta, compassada. Forgive us. Perdoai-nos. Perdoai a nossa. Perdoai, simplesmente, dando a entender. Perdoai-nos. Ok? Our trespasses. Nossas ofensas, nossos pecados, trespasses. Ok? Those who trespass against us. Repeating. Those who trespass against us. A quem nos tem ofendido? A quem nos tem feito mal? A quem nos tem prejudicado? A quem nos tem ofendido? Ok? Lead us not. Ou, lead us not. Não nos deixeis cair. Não nos deixais cair. Into temptation. Into temptation. Em tentação. But. Ou mais. Deliver us. Livrai-nos. Ou, deliver us. Uma forma compassada. Livrai-nos. Nos livre. Nos livrai. From evil. Do mal. From evil. Do mal. Do mal propriamente dito. Amen. Amém. Ok? Vamos agora a segunda forma de rezar o Pai Nosso. Uma outra versão também muito conhecida. Our Father. Bethel Church. Igreja de Bethel. Our Father. Pai Nosso. Our Father in heaven. Pai Nosso que estás no céu. Hallowed be your name. Santificado seja o teu nome. O seu nome. O vosso nome. Your kingdom come quickly. Que seu reino venha rapidamente. Venha logo. Your will be done the same. E que sua vontade seja feita igualmente. Que vossa vontade seja feita igualmente. On earth as it is in heaven. Ou, on earth as it is in heaven. Seja feita na terra como no céu. Let heaven come to. Deixe o céu vir. Deixe o paraíso vir. Deixe o céu vir. Earth as it is in heaven. Na terra como no céu. Na terra como é no céu. Let heaven come. Deixe o céu vir. Deixe o paraíso vir. Let heaven come. Let heaven come. Deixe o céu vir. Deixe o céu vir. Yours is the kingdom. Yours is the power. Teu é o reino. Teu é o poder. Yours is the glory. Forever. Amen. Tua ou teu é a glória para sempre. Amém. Yours is the kingdom. Yours is the power. Teu é o reino. Teu é o poder. Your is the glory. Forever. Amen. Teu ou tua é a glória para sempre. Amém. Let's go to repeat again. Mas vamos repetir outra vez. Pay attention. Our Father. Essa versão foi colocada aqui. Da Bethel Church. Da igreja Bethel. Ok. Our Father. Pai Nosso. Ok. Ou também. Lord's Prayer. Oração do Senhor. Ou. Our Father. Pai Nosso. Como aqui está. Our Father in heaven. Pai Nosso que estás no céu. Allow it be your name. Santificado seja o teu nome. O vosso nome. Your kingdom come quickly. Que o seu reino. Que o teu reino. Venha rapidamente. Logo. Your will be done the same. E que a sua vontade. Que a tua vontade. Seja feita igualmente. On earth as it is in heaven. Ou. On earth as it is in heaven. Seja feita na terra como no céu. Let heaven come too. Deixe o céu vir. Paraíso vir. Earth as it is in heaven. Ou. Earth as it is in heaven. Na terra como no céu. Let heaven come. Deixe o céu vir. Ou ainda. Deixe o paraíso vir. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Deixe o céu vir. Deixe o céu vir. Deixe o céu vir. Yours is the kingdom. Yours is the power. Repeating. Yours is the kingdom. Yours is the power. Teu o vosso é o reino. Teu o vosso é o poder. Yours is the glory. Forever. Amen. Teu ou Tua é a glória para sempre. Amém. Yours is the kingdom. Yours is the power. Teu ou Seu é o reino. Teu ou Seu é o poder. Yours is the glory. Forever. Amém. Teu ou Tua é a glória para sempre. Amém. Essas são as formas de a gente orar, de a gente rezar o Pai Nosso. A mais importante é a oração deixada por Jesus Cristo quando Ele veio ao mundo, passando normalmente dois mil anos atrás. Ok? You have a good afternoon. Tão todos uma boa tarde. You have a good week. Uma boa semana. E a todos, you have a happy new year 2021. Tão todos um feliz 2021. Ok? Goodbye. Até logo. Till the next. Até a próxima. That is it. That is very much. É isso aí. Muito obrigado.